Olá, 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 gente! Bem vindos a Nerd Tour Japão! Caraca, não acredito, Do Jovem Nerd, olha como a gente foi cobrado quase dois anos de cobrança dos nerds. Cara, um dia eu explico. Mas cara, finalmente, finalmente nós estamos muito, muito orgulhosos de trazer aqui uma série de nerds que começa hoje e vai seguindo nas próximas quintas-feiras aqui no canal do Jovem Nerd sobre nossa viagem ao Japão. Você vai notar algumas diferenças. Nós, eu, Azaghal, portugueses, estamos um pouco mais cheinhos. Aqui a gente gravou isso antes da nossa operação, antes da tesourinha bariátrica, né? Então não reparem, mas é basicamente essa... Ai meu Deus, como eles estavam contos. Você vai ficar meio chocado. Mas olha só, a gente vai dividir os programas em vários assuntos. Porque a gente ficou pouco tempo lá no Japão, a gente quer voltar, a gente quer voltar a fazer mais uma nerds pra complementar. Porque tem muito que conhecer nessa terra maravil... Cara, que terra incrível que é o Japão, cara. E como os japoneses são incríveis também, cara. A gente vai começar indo pra parte tradicional do Japão. A gente visitou duas cidades, Tóquio e Kioto. E esse episódio começa em Kioto, onde você encontra muitos templos budistas, templos shintoístas. Uma história riquíssima. E, sabe, a gente foi no outono. O que ajuda muito, muito o cenário. Porque as árvores, as folhas estão ficando avermelhadas e começam a cair. Então, assim, existem várias épocas. Todo mundo procura a primavera no Japão pra ver, né? O Florescer das Cerejeiras, é muito famoso. A gente não conheceu, mas a gente foi em novembro, que era outono. E é uma época, olha, eu posso garantir que é a de fazer os olhos brilharem, cara. Vamos conhecer o Japão. Logo depois, ó... Sim, Nesi, já que estamos falando de viagem. Uma viagem que não é qualquer viagem. Nós estamos indo pro Japão. Nós vamos falar dos nossos amigos do Warren, cara. Por quê? Viajar é uma meta que a gente normalmente traça com, sabe, com antecedência, né? A gente precisa juntar a grana, planejar, etc. E o Warren é a ferramenta ideal pra te ajudar a cumprir objetivos como esse. Como, assim, eu sonho viajar ao Japão, quero viajar ao Japão daqui a dois anos. É uma meta real de planejamento pra você juntar grana e tal. Como é que funciona? Você não precisa entender de investimentos pra investir seu dinheiro no Warren, cara. É simplesmente, eles sabem traçar o seu perfil e você define metas e objetivos concretos. Como, por exemplo, viajar ao Japão. E você decide quanto você vai investir e por quanto tempo você vai investir. Isso que é importante. Às vezes você não quer viajar, às vezes você quer ter uma renda mensal em X anos. Daqui a tantos anos eu quero tirar dois mil reais por mês. Ou você simplesmente pode ter um objetivo mais livre de investimento simplesmente pra deixar o seu dinheiro em algum lugar que renda mais que a poupança. Que é o ideal, obviamente. Vale a pena você conhecer. Tem link aqui no post. Você baixa o aplicativo, faz tudo por celular, cara. A taxa de gestão deles é de 0,5% ao ano, que é baixíssimo nesse mercado. E zero de taxa pra produtos Warren, cara. Vale muito a pena você conhecer. Além disso, eles têm liquidez. Você não fica com dinheiro preso, investimentos, que às vezes fica seis meses, um ano preso. Lá em até três resúteis, se você precisar da tua grana de volta, ela tá na sua conta, cara. Então vale muito a pena você conhecer o Warren. É fácil, seguro e transparente. Link aqui no post pra conhecer. E vamos conhecer o Japão também! A gente tá em Kyoto. Não sei se vocês perceberam que Kyoto e Tóquio têm as mesmas letras. São anagrama um do outro. Olha só! Bequinhos, adoro bequinhos. Olha que bonito. Uma das principais atrações turísticas aqui de Kyoto é o castelo Nijô. Construído em 1603, para ser a primeira residência oficial do shogunato Tokugawa. Eles começaram um reinado militar feudal japonês aqui. O primeiro shogun foi o Ieyasu, que teve a sua residência aqui. O neto dele depois expandiu. Como todo castelo, ele expande, constrói uma nova torre, constrói um cercano maior, etc. Faz parte da tradição de castelos. E aqui o shogun vivia e tinha também os seus afazeres políticos. Recebia todo tipo de gente aqui, além de seus generais. Todos os quartos dentro do palácio, onde existia a presença do shogun, tinha um piso elevado, para demonstrar que ali havia uma pessoa de uma casta superior. Inclusive no quarto principal, onde, como se fosse a sala do trono, não tem trono, não tem móvel. O shogun ficava embaixo de um teto elevado, inclusive, para mostrar a importância da pessoa que estava ali. O castelo que é dividido em dois, ele tem uma primeira morada ao redor dele. Eu estou aqui na segunda morada, né, aqui temos um fosso com água e tal, onde temos o castelo costredo pelo neto dele aqui dentro. Visto aqui no Japão, a gente tem para ver com o roubo de guarda-chuva. Não é, gente? É um lockers de guarda-chuva aqui. Lockers de guarda-chuva. Você vem, fecha o teu guarda-chuva aqui e faz alguma coisa que eu não sei, puxa. Não vou mexer não. Não precisa trazer pãozinho duro de casa para dar comida para os peixes, não. Olha só, as casas são profícias. Vem aqui e compram a comidinha das cartas. Quebra, quebra. Quebra no meio. Espera aí, gente, vai. Quebra. Não é só para mim. Ah, tem uns... Olha, isso é comestível também. A gente joga tudo para eles. Come. Come. Que nojo, Alexandre. Isso é esse isopor. Isso é esse isopor. Olha, olha a loucura. Joga ali. Olha esse carpão. Olha esse carpão. Está vendo o carpão? Branco. Cabeça branca. Esses leões que todo mundo tinha na década de 80 em casa? Todo mundo não. Só a mãe. Então. Não sabia que era de religião, gente. Chauvinista. Chauvinista, caraca. Chantoista. Eu não consigo. Chintoista. Chintoista. Olha, você também não foi pôr nenhum. Religião chauvinista. Teveu ter porcos aqui, né? Porquinho. Porco chauvinista. Porco chauvinista. Tem confiança para passar TV hoje? Não lembro. É referência. Ele joga o hi-laser. É o hi-laser. Ele vai abrindo a olhinha. Se você não tiver confiança. Não, espera. Os olhos estão abertos. Oh, não. Não, espera. Tchau. Obrigado! Obrigado! Essa carta Esperamos para um mundo sem guerra Eu também Por favor, escreva um mensagem Que bonitinho Como é que é? World Do que? O mundo inteiro? W H O L E W H O L E W Uma hora depois Uma hora escrevendo mensagem de paz Eu sou uma pessoa de paz É muito tempo As pessoas não tem paciência Obrigado Você está bem-vindo Podemos tirar uma foto com você? Sim Nós somos o mundo Nós somos os filhos Que bonitinho Eu achei lindo Pena que eu paguei de analfabeto em inglês Gente, eu tenho que estudar muito em inglês mesmo Olha, o Zagato ficou tocado Só falta bater um vento e o mensagem sair voando Se espalhar pelo mundo Olha aqui Tissurus Ganhamos Tissurus Um Tissurus para cada um O que é um Tissurus? Ah, sei lá Um passarinho feito de origami Ele vai fazer isso mesmo? Ou você está acabando com a paz? Ah, que bonitinho Ah, é para ele virar assim Ah, esse é um Tissurus? Ah, esse é o final Forrest Gump da nossa lição Passarinho bate o vento Ele vai embora E aí ele espalha a paz pelo mundo Esse passarinho em papel Obrigado Olha aí Agradeço as crianças Você tem que entender que uma carta nunca vai mudar o número Ah, não, gente Tá bonito Mas começa assim Eu apoio Inspirando a paz no coração das pessoas É, eu sou totalmente paz e amor Quando eles chegaram eu achei que ia ser petição de dinheiro Andrei, que absurdo Mas aqui não tem isso não Aqui é só paz Que absurdo, cara Ué, mas eu parei e falei Não, tudo bem Se tiver que dar as medidas eu tô Eu tô aqui Eu tô aqui terno Terno com um botão de ouro É que eu perdi o ônibus pra rir das pedras Que eu preciso inteirar com Oito reais Eu daria Era só tirar um botão de ouro e pagar O Japão tem duas religiões principais A primeira com mais de 50% da população é o Shintoísmo Que é a religião mais antiga daqui E na verdade é a religião local mesmo Que nasceu no Japão, né Tem muita gente que diz que quem é Shintoísta não é uma pessoa religiosa Já que o Shintoísmo não tem uma instituição, não tem livro sagrado Não tem regras, não tem palavras reveladas por divindades É uma relação do homem com a natureza, né É uma religião politeísta Onde eles acreditam que tudo Existe um espírito que engloba tudo Que é o Kami Que é difícil você dizer que o Kami é só uma divindade Como o deus monoteísta que a gente tem, né Ele é muito mais do que isso Ele é tudo que tá em nossa volta, né Tipo a força Tipo a força, exatamente Une a galáxia Be the force around you Here Between you Me The tree The rock Everywhere Mas eles também tem divindades Na crença Shintoísta eles também tem divindades pra tudo Pra as forças da natureza Pro vento Pro rio Pro montanha Pro sol, obviamente Até pra relações humanas como Uma encruzilhada de uma estrada Ou um ofício de alguém, entendeu Então tudo Tudo tem essa força vital Com a qual eles interagem E oram, né Muitas pessoas vão orar nos templos Shintoístas E muitos tem os seus altares em casa E como não tem regras Cada um faz a prática religiosa da sua forma Se existe uma regra no Shintoísmo É a de que todas as pessoas são diferentes E deve haver respeito Com todas as formas de vida Una no universo, né Algo mais ou menos que esse ocidental aqui pode entender Ao ler sobre o Shintoísmo É muito bonito, muito maneiro Mas esse templo aqui atrás de mim O Kiyomzu-dera Ele é um templo budista Que é a segunda maior religião do Japão Mais ou menos com 34% da população É uma religião estrangeira Ela veio importada da China Não se sabe bem ao certo quando, quem foi, etc Mas ela tá muito presente na vida dos japoneses também, né O cristianismo aqui é muito pequenininho Ele engloba de 2 a 6% da população, né Não pegou Esse templo foi Começou a ser construído em 798 É um templo milenar Mas essa edificação que a gente tá vendo aqui atrás Foi erguida em 1633 Já na era Tokugawa No Shogunato Pra, obviamente, expandir, né A religião budista entre os japoneses É um lugar inacreditável Aqui é o leste de Kyoto Meio caminho pro topo das montanhas Que ficam ao redor da cidade Tem que vir É um lugar maravilhoso Um lugar divino Antes de mais nada É verdade É verdade É verdade São duas contribuições Um país rico desse, gente Não é Você acende Acendeu E aí você tem que deixar cair e tem que ficar reto Essa que é a parada E desatendidos Mas você tem que fazer o negócio da fumacinha Tem que fazer, puxar o pedido que eu acertei Portuguesa Portuguesa deu uma jogada Deu uma jogada, não valeu Mas valeu, gravou, gravou Puxa a fumaça Pega a fumacinha Puxa a fumaça Agora aprende Fumaça Mãe Tô sabendo Uau Havaiana de ferro aqui Mas o que é? Você puxa? É pra ver o peso eu acho Olha que bicho pesado Ai, que bicho pesado! Vai estourar tua coluna aí! Estourar a coluna! Põe a atenção e a Elia pula aqui! Caraca, é impossível! Ajuda aqui, Rodrigues! Não mexe! Tinha uma instalada aqui! O que eu tô fazendo errado? Você tem que ir lá por trás primeiro, gente? A ignorância é uma benção, né? Você não sabe se vai! Ah, eu tô pedindo pro bem! É isso! É que eu sei que vai! Aqui é pra jogar também moeda? Não, Andréia, não! Não! Você também deu outra moeda, Maluca! Eu sei, não! Vamos lá! É uma pequena tacape! É só uma pequenininha! Ah, elas são delicadas, né? É que foi um ogro! Oh my God! Eu pedi pra levantar sem passar vergonha! Nossa, você tá profanada! Olha, desonra! Funcionou, funcionou! Desonra pra tu! Desonra pra tua vaca! Desonra pra todo mundo! E aí, tem que bater o sineto ali? Que foi? Tem que bater a sineta ali? É, rolou um negócio da sineta! Você não sabe como é que é o ritual? E você não faz barulho? Aí! Você é amaldiçoado? Aí, conseguiu! Tem que comprar um pra deixar de pico! Ah, que lindo! Vai lá! Vai pro português! Eu vou dar primeiro pra aprender como é! Aí! Deixa eu ver lá! Você não botou dinheiro! Você não botou oferenda! Depois vai pedir um milagre pra Deus! Só vai dar! Só vai perder o servo! Calma aí! Calma aí! Você tocou o sino e não pagou a oferenda, cara! Eu vou voltar lá! Vou voltar lá e botar mais oferendas! Muitas oferendas! E eu não posso tocar o sino de novo? Acho que não! Acho que agora é pra valer a tocada que você deu! Você bagunçou tudo! Estou salvo! Estou salvo! No templo! É pra lavar a mão mesmo! Isso é desonra! Tá todo mundo lavando a mão porque... Porque todo mundo comeu o Takayaki ali embaixo! Frango frito! Chega aqui! Será que tem uma mão direita primeiro? Isso que é um negócio! Olha aí! Não sei se foi certo! Lavo minhas mãos! Lavo minhas mãos! Parece que não tá tudo foco! Tem que ir lá na mão! Ah! Só tava tudo foco! Só o André achou que ela... Ah! Essa aí entende cara! Isso aí é local! Coisa só vai lá no foco! É só desonra! Deixou o negócio dentro da água! Só desonra! E elas zoaram muito o que a pessoa! Ah! Esse velho aí que é o espírito da parada. É com ele que a gente tem que falar. O problema é que ele vai falar coisa do nosso futuro, sei lá, qualquer coisa e a gente vai entender porra nenhuma, né? Vai lá. Nós estamos aqui em Kioto, no templo de Fushimi Inari Inara Inarai. Fushimi Inari Taisho. Esse é aquele famoso templo onde tem aqueles portais vermelhos, assim. Um já deve ter visto algum filme. É um circuito de 4,5 km. É um templo shintoísta e, na verdade, não é só um templo. São vários templinhos nesse circuito onde você, sei lá, joga água no Buda, lava a mão, essas coisas. Não tem Buda shintoísta, cara. Então, joga água no Shinto e lava a mão. Joga água na raposa. Joga água na raposa. Não sei, dá arroz para a raposa. Na verdade, isso aqui foi eleito por três vezes no TripAdvisor como a melhor atração turística do Japão. Então, vamos lá ver qual é. O que eu falo é isso aí. O problema do mundo são as pessoas. A gente tá mandando a gente ir para a direita. E é um puta crowd. Na esquerda, não tem ninguém. É que a galera dá volta, né? E se a gente for de costas? Aí tá. É bonito, mas é isso, né? A gente veio aqui ontem à noite, só que não deu para filmar o caminho, mas a gente já filmou aqui esse ritual de purificação. Então, eu não vou lavar a mão de novo, não. Se eu lavar a mão ontem, vê aí o que a gente já fez. Aparentemente, nós aprendemos como funciona aqui o ritual de purificação. Você molha primeiro a mão esquerda. É de plástico. Você achou que era de bambu e tudo. Aí você molha a mão esquerda. Aí dá aquela purificada. Nossa, que tímido. O cara tava... É que tá frio. Aí você purificou a mão esquerda, certo? Aham. Purificou a mão direita. Certo. Aí você bebe água. Nossa, pega essa água para beber não. Pega a que tá caindo ali limpinha. Bem pensado. Bebe água. Esse cara ali se purifica, ele se purifica. E aí... Não é para beber não, mas você não cuspiu. Cuspi. Ele tá falando rinze. O que é rinze? Rinze é tipo buchechá. Tá bom, é buchechê. Olha só, aí no final você tem que dar um hadouk aqui, ó. Tá vendo o número quatro? Número quatro? Tem que fazer assim. Que isso? É, você não pode jogá-la assim. E aí, é isso? Tá feio. Deixa eu dar uma purificada aqui agora. Nossa, vai estrogar tudo. Isso tá o nosso mapa. Isso tá aqui, ó. You are here. Certo. Aí temos esse portão grandão aqui, que tá aqui. Certo? Aí a gente vai subir. Esse aqui? Isso lá, pai. Esse é o famosão. Aí você vai lá pra cima. Nossa, mãe do céu. É muita subida. Você não vai subir. Tem um banheiro lá em cima, se o cara conseguir, ó. É seu nirvana. Com muita sorte, com muita sorte, a gente consegue chegar nesse banheiro aqui. Essa é a nossa missão. Não, não. Não é missão. Não é missão? Perspectiva. Tá cheio de business card aqui dentro. Acho que é pra abençoar os negócios. Caraca, tem um monte. É, eu não trouxe da Nestor. Quem joga tudo fechado? Ah, o nego vai enfiando pela janela. Tem uma maior concentração aqui. Deve ter uma fonte de entrada. Ah, ali pra lateral? É, aqui, ó. O pessoal vem enfiando, ó. Só tem vidro. Ah, tem uma fresta aqui. Será que o pedido vale por ser no PJ ou por grupo? Ou vale pelo dono do cartão? Boa! Foi em cima dos outros. A boa notícia é a seguinte. A gente não andou quase nada. Isso aqui, ó, no ponto vermelho. Caraca, que beleza. Virou, já tem portal. Não tem essa parada. Excelente. Japão de sacrifício, tá? Se você quiser, ó, ver tudo, é uma volta ingerável. A má notícia, que não é tão ruim assim, é que a gente nunca vai dar essa volta. Nunca. E aquele templo da pedra lá, não vai rolar também. Por quê? Porque é lá em cima. Tem um atalho, ó, por aqui, ó. É. A gente pode fazer um atalho. Não, mas a gente já perdeu os portais. Bem, vai dar tudo certo. Essa é a boa notícia. Não tem má notícia, na verdade. Acabei de jogar meu cartão de visita pra um cavalo. É aquele lugar bem conhecido por aqueles arcos japoneses vermelhos. Que, na verdade, são itens de pessoas que estão pagando promessas. Quando a pessoa conseguiu um milagre, conseguiu algo que ela queria, ela vai lá e bota esse arco. Mas bota na casa, é isso? Não, bota aqui. Um arco inteiro desses, assim? É, é uma promessa. Um troço desses aqui? É uma promessa, amigão. Isso aqui é o quê? Tu conseguiu um milagre, tu quer botar o quê? Um arco na sua casa? Pô, então, cara, por cacete. Isso aqui é um milagre. Os caras ficam em casa. Ah, milagre. Não é um... Você não trocou o óleo do seu carro. Ah, Jesus! Não, aqui não. Wrong. Wrong guy, baby. Essa aqui é a estátua da raposa, que é tipo a divindade mensageira. E ele tem essa chave aí, que é a chave do celeiro de arroz. E eu não sei o que significa, mas achei melhor falar. Avisa que o arroz tá pronto. Quase o São Arnaldo, né? Por que se ele vomitasse, ao invés de ter a chave do arroz, se ele vomitasse, ele seria... É tipo o mascote do São Arnaldo. Olha aí. Ele traz a chave, o São Arnaldo come o arroz. Porquinho, mas agora já gostou. Olha que coisa mais linda. É uma bola de arroz com bacon. Nossa, que coisa mais maravilhosa. Você vai querer? Eu vou provar do teu. Coma a sua própria bola de arroz com bacon. É. É muito bom. E aí, mostra aí. Olha aí. É arroz enrolado no bacon. Dá pra fazer em casa. Então vamos parar. Sorvete e pôr. Que isso, gente. Nossa, que horror. Onde tem carne aqui é só gordura. Não, aqui tem carne. O que é carne? É carne. Carne branca. Carne branca. Porco é carne branca. Takoyaki, minha nova paixão. O que é isso? Bola do polvo. É uma bola, é tipo um waffle em forma de bola. Não é um waffle, tem nada a ver com o waffle. É tipo uma massa. Não tem nada a ver com o waffle. É uma massa que ela bota na máquina de waffle. Não é o waffle. Tá bom, não é tipo o waffle, mas ela é feita como um waffle. É croquete. Croquete e pôr. E aí tem um polvo dentro, olha. Olha o polvo. Mas não é frito, isso que é legal. Polvinho. É muito, caraca, muito. Aí eu nunca tinha provado isso. A portuguesa falou que já provou lá no Brasil, mas... Não, esse aqui tá igual do Brasil. O do fujioca lá. A gente comeu um lá que... Eu não sei. Aquele era power. Takoyaki do fujioca. Não. O nome da barraca era fujioca. Eita, jovem nerd. Eu já parei pra ele dar pra cara. Tchau, Andréia. Obrigado. Era só eu ter falado... I don't speak English. Pronto. Aí não, agora vai ter que... Ler mensagem de paz... Escrever mensagem de paz... Bater foto com as crianças... I don't speak English. But first, let me take a selfie. Esse é o templo Tenryuji. É um templo zen budista, patrimônio mundial da Unesco. Ele tem uma história interessante porque... Através dos séculos, esse templo foi perdido inúmeras vezes por incêndios e guerras e... Assim, toda hora caiu o templo. Mas os jardins, dizem eles, permaneciam sempre intactos. Então os jardins aqui do templo Tenryuji ficaram famosíssimos no Japão. E até hoje é a atração das mais famosas aqui de Kyoto. Então vamos dar um rolé pra conhecer. Esses lugares são muito lindos. Foda! Ah, uma coisa. Isso aqui que vocês estão vendo é obra do outono. Né? Então o planejamento da sua viagem para o Japão tem que levar em conta certas coisas, entendeu? O outono vai trazer essas cores mais bonitas antes das folhas caírem e a gente mergulhar no inverno. Então a época do ano é muito importante para os cenários do Japão porque eles, né, têm muita natureza. Cara, sério, olha isso. Olha esse cenário. Um templo com natureza, cores, beleza suprema. Parece o meu vendel, cara. Não é, gente? O meu vendel ia ser igualzinho hoje em dia. Essa quantidade absurda de turistas. Um milhão de turistas. Está tudo quanto é lá, tirando foto. O Elrondo, ele vendeu o Rivendell e foi embora, né? Exatamente. Ele passou, vendeu para a Disney. Olha aí a cerejeira famosa. Too late. Chegamos tarde demais. Chegamos tarde demais para ver. Quanto é a época dela, gente. Só na primavera que ela fornei. Não Matsuri para nós. O que os monges tem a dizer sobre isso? O que? É a natureza. É o poder da natureza. O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Uma formação rochosa. Peculiar. Peculiar com três pedras embaixo. Peculiar para você? Vai no médico, cara. Não, eu estou ignorando ali. Vai no médico mesmo. Vai no médico mesmo. Para de ignorar e vai no médico. Gente, aqui tem um restaurante vegetariano zen. É, zen carne. Super zen. Zen carne, zen sabor. Alegria de mim. Zen alegria. Então, pelo que eu entendi, tem um esquema de jogar moeda ali no prato ou na cabeça do sapo. Deve ser mais prosperidade ainda. Vamos começar com a de um. Caraca. Olha aquele moedão ali, gente. Tem uma moeda boiando. Caraca. Caraca, que significa isso. Gente, nunca vi uma moeda boiada. Isso é um milagre. Isso significa que vamos jogar na moeda fake para o sapo. Isso é chocolate. Não vai estragar a moeda boiada. Na cabeça do sapo. O sapo rejeitou a tua moeda. Ele custou de volta. O sapo rejeitou a tua moeda. Está na cima. O nosso hotel é Gran Prada. Gran Prada? Sim. Falei pro David, pega aquela água cristal aqui, não pega essa aqui não, que é uma porcaria. Caraca, vambora gente. Mas é uma porcaria mesmo, olha que ele é toda turba. Não, mas é aquela água asquerosa. Aquela água asquerosa.